Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui da nossa série, da nossa playlist de perguntas e respostas, eu vou tirar mais dúvidas que vocês me enviam lá pelo Instagram, beleza? Então fica ligado e não se esquece de se inscrever no nosso canal e já deixar o seu like aí pra ajudar o nosso canal a crescer, tá? Então vamos pra nossa primeira pergunta. Por que os integrantes do Exército Brasileiro chamam os outros de camarada? Pensava que fosse uma saudação socialista. Inclusive uma vez, né? É engraçada essa pergunta porque uma vez eu tava, acho que foi numa live. E eu tava conversando com o guerreiro e eu chamei ele de camarada, né? E aí alguém nos comentários falou, camarada não, Tenente, isso é uma saudação socialista, comunista, né? E não, cara, não é saudação comunista. Talvez os comunistas realmente, eles usam isso, mas não é algo exclusivo dos comunistas não, cara. Então, no Exército, por exemplo, por exemplo, no curso de ganhar na selva, tá? Nós, guerreiros de selva, sempre chamamos uns aos outros de camarada, né? Isso talvez tenha relação com a expressão laços de camaradagem, tá? Com a camaradagem que a gente tem dentro do quartel e tudo mais, tá? Então, a gente se chama de camarada, fique tranquilo, eu não sou socialista, não sou comunista, sou extremamente capitalista, tá certo? Mas, isso aí não é algo, se chamar de camarada não é algo exclusivo dos comunistas não, tá certo? Tranquilo? Eu estava, eu estou esperando o CFST, que é o curso de formação de sargento temporário. E caso vá, posso não ter mais idade para a ESA, o que o senhor recomenda, tá? Então, esse guerreiro aqui, provavelmente, ele é cabo ou soldado do Exército Brasileiro e ele está esperando ser chamado para o curso de formação de sargento temporário. Ou seja, ele pode fazer esse curso para ser um sargento temporário, não é um sargento de carreira, beleza? Aliás, se eu te perguntar uma coisa, deixa aqui nos comentários, você sabe qual a diferença entre um militar de carreira e um militar temporário, tá? Se você sabe, deixa aqui, sei, tenente, sei. Se você não sabe, fala não sei, tá? Então, ele está perguntando se é bizu fazer o curso ou fazer a ESA. Cara, se você quer ser militar de carreira, você tem que fazer a ESA, ponto final. Então, se o seu CFST vai te prejudicar nos seus estudos para a ESA, eu abriria mão do CFST e metia as caras no concurso da ESA. Afinal de contas, pelo que você está dizendo aqui, você já está quase batendo o limite de idade da ESA. Então, não deixa essa oportunidade passar, cara. Você quer ser militar de carreira ou você quer ser temporário? Se você quer ser de carreira, bota as caras e vai estudar com força para o concurso da ESA. Aliás, provavelmente você já tem o CFC, o curso de formação de cargo, e você, obviamente, se formou como soldado. Então, você tem o diploma do seu CFSD. E esses dois diplomas podem ser utilizados na valoração de títulos do concurso da ESA. Ou seja, você vai ter uma pontuação a mais por ser militar. Isso não tem no concurso da ESPCEX, mas tem no da ESA. Beleza? Então, minha opinião para você. Foque em ser militar de carreira. Se esse é o seu sonho. Tranquilo? Próxima dúvida. Quanto é a renovação do curso? Uma pergunta que a gente vem recebendo bastante. Por quê? Porque nós estamos chegando na época de renovações do nosso curso, do nosso curso Elite 1000. O nosso curso, pessoal, funciona da seguinte forma. Quando você adquire ele, você tem acesso até a próxima prova. Então, por exemplo, você adquiriu o curso agora, vamos supor, você vai adquirir o nosso curso agora no lançamento da nossa turma 2021, que vai ser no dia 31 de agosto de 2020. Você vai ter acesso até a prova de 2021. Ah, Tiago, mas eu não passei ou eu quero renovar por algum motivo? Eu vou ter que comprar o curso de novo? Não, você só tem que renovar o curso. Você paga uma pequena taxa. No caso do curso da ESA, R$99,99. No caso do curso da ESPCEX, R$149,99. Dá para você ter acesso ao curso até a próxima prova. Então, é assim que funciona. Mas, ó, se você é aluno Elite 1000, fica tranquilo que a gente vai orientar vocês nesse sentido, tá? Você não tem que ficar com dúvida, não. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam curtindo muito aqui os vídeos do canal. Compartilha com outras pessoas, tá? Não deixa de se inscrever, deixar o seu like. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Tranquilo? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.